Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Renovação contratual de Jeromel e Kahneman não preocupa presidente do Grêmio. Além de prestar os devidos esclarecimentos sobre a possibilidade de deixar a presidência do Grêmio para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Romildo Bolzano também dissecou a necessidade de renovar os contratos de duas figuras importantes no elenco, os zagueiros Jeromel e Kahneman. Apesar de ambos terem vínculos que abririam o precedente de saírem sem custos em somente dois meses, o mandatário do Imortal tem plena confiança de que, no momento certo, as conversas resultarão no prolongamento de ambos os vínculos. Primeira coisa, duvido que ambos fizessem qualquer movimento sem consultar o Grêmio, porque são homens de caráter, íntegros. Não teve nenhuma conversa. O Jeromel tem situação de renovação automática de metas a cumprir. Ali tem uma situação modulada. Nesses dois jogadores podemos ter o ponto tranquilo, render as homenagens e no momento oportuno acertar. A relação é aberta. Quando tivermos que chegar na hora, vamos fazer isso. Esse ano é um pouco diferente em função da eleição. Avaliou. Falando de maneira mais detalhada sobre o argentino que demonstrou importante avanço recente na recuperação de sua lesão no joelho. O presidente grinista elogiou o comportamento sanguíneo do camisa 4. Porém, igualmente preferindo adotar um tom mais cauteloso ao especular seu retorno. O Kahneman é um dos jogadores mais sanguíneos que conhecia até hoje. Correto, leal e comprometido do ponto de vista do futebol, do clube. Não tratamos nada. Não é a hora. Vamos esperar o tempo andar no particular. E no momento oportuno, se é o desejo de todos, a gente arruma a forma de fazer. E no momento oportuno, se é o desejo de todos, a gente arruma a forma de fazer.